Pô, inclusive, eu vi alguém postando, não sei se alguém chegou a ver esse vídeo aqui, a estreia do Jô Soares na Globo, né? Pô, de rolê, de bobeirinha, de bobeirinha. Pô, tem uma molecada que nunca viu o Jô, né? Isso é muito doido. É o mod velho, hein, cara? Respeita! Cara, eu acho que, tipo, é inacreditável. Mano, puta que pariu. Essa sensação do Sexteto tá tocando uma música, tipo assim, de acabar o Jornal da Globo, que é um jornal mais pesado, assim, eu já falei essa porra, eu tenho medo do Jornal da Globo, né, inclusive. É um jornal mais denso, né? E cai no Jô. Era muito foda, pô. Porque era um programa do caralho, mano, que é uma leveza do caralho, e podia ser um convidado de merda. E era sempre legal, mano, era uma companhia na madrugada ali, tá? Tipo, você ficava ali, obviamente, pô, não tinha... Ai, Casemiro, você é minha companhia hoje. Tipo, não tinha isso, né? Não tinha internet do jeito que é hoje, assim, dessa forma tão conectada, né? Tipo assim, pô, posso tá fazendo porra nenhuma aqui. Posso tá vendo um milhão de coisas, posso tá jogando. Tu tem essa... Tu tem essa sensação de companhia. E pra algumas pessoas, pra várias, isso já é ótimo, né? As pessoas, às vezes, só querem com a companhia. Só que na minha época era o Jô, mano. Era o cara da madrugada, pô. É doideira, né? O 6T era a pica, tá? Pô, tá maluco. Esse uou é sacanagem, pô. Vai tomar no cu, pô. Tá maluco. É realmente uma emoção. Tô de volta à Rede Globo, depois de tanto agito. E muita gente tem me perguntado o que motivo eu vou ter a Luz. Claro que no SBT, onde eu deixei muitos amigos, foram também 12 anos de grandes alegrias. Mas a Vina Globo, gente, além do reencontro carinhoso, do aspecto afetivo, a Rede Globo me oferece condições de trabalho excepcionais. Realmente, um equipamento de tecnologia de ponta, que deixa qualquer profissional extremamente feliz. Pô, tipo assim, corre a caralho. É dois mil isso aqui, né? É dois mil, mano. É dois mil, tá ligado? Pô. A gente sabe que é um equipamento que não nos deixa, nunca na mão. Isso, gente, é Rede Globo. Isso é o apoio tecnológico. O que me lembra até uma anedota muito engraçada a respeito de dois engenheiros eletrônicos que estavam conversando. Pô, vai tomar no... Um, dois, três, três, tá no... Um, dois, três, tá no... Experiência. Tá quebrado. E o Tibuto falou, é? Mas e se apagarem a luz? Porra, vai tomar no cu. Porra, isso é um bagulho, vai caralho, vai tomar no cu, mano. Bagulho simplão, mano. É boa, porra. Ápice do humor. Ápice. Porra. Porra, vai se foder. Não é só isso. Não é só o nível perfeito, técnico, sabe? O capricho do equipamento. Mas, olha só aí. Nós temos, além desse aspecto, que é um aspecto que satisfaz qualquer profissional, o aspecto humano. O que me lembra uma outra anedota ainda mais engraçada que a primeira. Imagina que o puto gay... Pô, vai se foder, velho. Pô, é sério. O segundo falou, aí é, mas então, ah, que se sumiu um zouro. Pô, vai tomar no cu. Enfim, cara, pô, mano, isso é genial. Cara, é genial. Foda-se. Ele é gênio, né, mano? Ele é um gênio. Vai tomar no cu. Eu vou ver o outro vídeo. Depois ele segue aqui, apresentando normal. Mas é só pra ver essa esquetezinha que ele monta ali, né? Tipo... Pô, é muito gênio. Pô, é gênio. Foda-se. É porque hoje é... Hoje ninguém gosta de nada. Mas ele é gênio.